E aí pessoal, aqui é a Jenga Blog SegueVersus e hoje eu trouxe uma tag pra vocês Não sei se é tag, deve ser tag Que é 50 fatos sobre mim e... Por que eu tô fazendo isso? Porque eu sou uma pessoa estranha e eu acho que vocês deveriam me conhecer melhor Porque eu sou muito legal O primeiro fato é que eu só como pizza do outro dia Amanhecida no caso Por quê? Porque é melhor, não tem explicação O segundo fato é que eu já ganhei campeonato de xadrez na escola Não sei como, mas eu ganhei Eu nem lembro mais como é que se joga na verdade O terceiro fato é que eu só durmo de bruxos Só consigo dormir de bruxos O quarto fato é que eu sou muito distraída, demais O quinto fato é que eu sou libiana Com acidente de escorpião e os lenhares Ninguém é perfeito, não é mesmo? O sexto fato é que eu já fui reconhecida na rua por pessoas Que me seguem na internet E várias vezes, inclusive Uma vez eu tava de mau humor, me desculpem E a pessoa veio falar comigo Ah, você é fulana, não sei o que E eu fiquei tipo O sétimo fato é que eu morro de medo do hospital Do hospital De hospital Eu morro de medo de verdade Eu já fugi do hospital, inclusive O oitavo fato é que Quando eu era criança Eu gostava muito de passar trote E uma vez A polícia bateu aqui em casa O nono fato é que eu Tenho muito pânico De falar em público Muito Demais O décimo fato é que eu tenho medo De bonecas O fato número 11 É que eu fiz minha primeira tatuagem Com 15 anos 15 anos, 16, não lembro O fato número 12 É que eu odeio gente que faz barulho Principalmente pra comer Ou que roia a unha Nossa Não faz isso, por favor O fato número 13 É que eu aprendi a tocar piano Sozinha O fato número 14 É que eu pinto quadros E todos os quadros que vocês veem Em fotos que eu tiro E que saem sem querer Atrás É meu, provavelmente O fato número 15 É que eu colocava os mesmos Nome Não Os mesmos nomes Os mesmos nomes Tá certo isso? Não sei Nos meus bichos de estimação Sempre coloquei E é Bob Sempre O fato número 16 É que eu já participei De torneio de Yu-Gi-Oh O fato número 17 É que o Rick Bonadio Me bloqueou no Twitter Filho da puta É que a gente teve uma treta Uma vez e O fato número 18 É que eu odeio acordar cedo E eu não acordo cedo Nem que o mundo esteja acabando O fato número 19 É que eu jogava Tazo Quando era criança E tem os Tazos até hoje Porque eu ganhava de todo mundo O fato número 20 É que eu não entendo A minha própria letra Não mesmo Ninguém entende E eu muito menos 21 É que eu peguei trauma de tubarão Só para deixar claro É porque a minha mãe Disse que eu não ia passar De jeito nenhum E eu falei Eu vou passar sim E eu fui lá E passei Mas não levei né Eu era criança Enfim 25 25 É que eu sofri muito bullying Na escola E por isso que eu odeio escola Por isso que eu estou fazendo letras também 26 É que eu já quebrei o braço do meu irmão Três vezes Desculpa 27 É que eu sou muito alérgica E eu não sei ao que Porque eu não vou no médico Como vocês devem ter percebido Mas Hora ou outra eu estou assim Eu estou vermelha E todo mundo pergunta O que é isso aí Que você está vermelha Não façam isso por favor Eu sou alérgica Está meio na cara né 28 É que na minha penúltima tatuagem Eu dormi Fazendo E o tatuador Ficava me acordando E Eu dormi 29 É que uma vez Eu fui expulsa De um show Porque eu bati no segurança Bonhares Gente Desculpa 30 É que eu sou apaixonada Pelo Leonardo DiCaprio Desde sempre Desde que eu nasci Eu acho que eu já Era apaixonada 31 É que eu sou a louca Da astrologia E se você me segue Nas redes sociais Você deve me achar um saco Principalmente no Twitter 32 É que eu coloco Apelidos idiotas Nos meus amigos Todos têm apelidos Sorry 33 É que Meu filme favorito É Brilha Terra De uma mente Sem lembranças E você deve assistir Se você não assistiu Assista 34 É que quando eu tinha 13 anos Eu tinha uma amiga Que eu odiava ela Ela era insuportável Mas eu mantinha amizade com ela Porque ela tinha um entelo Sou dessas 35 É que eu sei falar espanhol E eu aprendi sozinha também Aprendi muita coisa sozinha 36 É que eu coleciono cartas Desde a terceira série E eu tenho Muita carta Então dá pra receber cartas Me mandem 37 É que Minha mãe diz Que eu falo enquanto durmo Mas eu não lembro disso Mas é isso 38 É que eu sei enrolar minha língua De vários jeitos Mas eu não vou mostrar Porque é constrangedor 39 É que eu tenho 5 Graus de miopia Eu sou bem cega 40 É que eu amo chocolate Chocolate É a minha vida 41 É que eu sou muito ansiosa E às vezes eu tenho falta de ar Por causa disso É horrível 42 É que meu cabelo natural É loiro 43 Eu estudei em 5 Não 6 Escolas 44 Eu faço faculdade de letras 45 É que quando eu fico triste Eu fico vendo vídeos De gatos 46 Eu fui vegetariana Por um ano Porque eu não aguentava Mais de carne Na minha frente Depois passou Nem sei se posso Dizer que eu fui vegetariana Né 47 É que eu já fui um anjo Em uma peça de teatro Essa é pra vocês Que me chamam de satânica 48 É que eu odeio calçadinhos E vocês nunca vão me ver De calçadinhos Na vida de vocês Porque eu odeio Ou abomito 49 Eu não durmo Sem fones de ouvido Jamais Porque eu não consigo dormir Com barulho Eu sou uma pessoa Que gosta de silêncio Fato número 50 É que meu nome Veio de um filme Não sei se é filme Ou seriado Dos anos 80 Heart to heart Se não me engano O nome é O brasileiro é Casal Casal O brasileiro é Casal 20 É Acho que é isso Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu sou uma pessoa Meio estranha Né Eu acho Sei lá Espero que não Se você gostou Dê like no vídeo Se inscreve no canal Pra receber mais vídeos Ou Dá uma passadora E Ver os vídeos É Me siga Nas redes sociais Eu vou deixar Aqui na descrição E aqui na tela também Caso você Queira Ou tenha preguiça Diga até a descrição Enfim Acho melhor parar de falar Né É